E aí pessoal, tudo bem? Me senti muito na vontade de fazer um vídeo do tipo, eu escolhi uma carta aqui fora de planejamento, mas é sobre as bênçãos que estão vindo para o seu caminho. Então, essa noite eu tive uma paralisia do sono, foi bem perturbador, comecei a perceber que já tive várias experiências assim, desde pequena, na verdade uma amiga minha me enviou uma análise de arquétipos, de arcanos do tarô, meio que você joga lá o nome da pessoa completa e sai um arquétipo, um arcano do tarô. E aí saiu ali, aí eu vi, né? Ah, a pessoa pode ter uma perturbação durante o sono, coisas assim. Fui reparando que eu já tive várias mesmo, várias situações assim. E aí acredito, né? Que tem a ver um pouco com essa conexão, outros planos, etc. E quando esse tipo de coisa acontece, eu me sinto realmente mais conectada, meio que ligada, tendo umas coisas mais canalizadas. Até não faz muito tempo eu fiz uma leitura realmente me propondo a me conectar com a quarta dimensão mesmo, o mundo dos mortos ali. Então não faz muito tempo que eu fiz essa leitura. E agora eu também canalizei umas mensagens, mas tem a ver com bênçãos. Como sempre, gente, quem quiser contribuir para o canal, todas as informações estão aqui embaixo. Curte o vídeo, compartilha, afinal, eu sou uma pessoa que trabalha inteiramente sozinha, empreendedora, já faz uns quatro anos que eu vivo 100% do meu negócio com o mundo místico. Então é isso. E tem o apoia-se também para quem quiser contribuir. São três grupos. O primeiro vai ser a pirita, o segundo vai ser o citrino, e o terceiro vai ser esse lápis lazuli aqui pequenininho. Se você escolheu a pirita, vamos ver o que tem de bênção chegando para a sua vida. E hoje é uma energia bem auspiciosa, né? A gente está ainda nessa energia de lua nova, assim, com muitas questões do câncer, de algo que nutre, enfim. Então, realmente, né, depois de uma dificuldade, qual bênção que está chegando para a gente? A primeira energia aqui, desse tarô dos orixás, é a energia de Exu. O que me diz que uma das bênçãos que estão chegando é a habilidade de sobreviver mesmo. Então, o Exu, ele é um orixá bem próximo à humanidade. Ele tem, assim, eu já vi algumas pessoas descrevendo ele como necessário para instaurar o caos, o caos necessário para que depois uma ordem muito melhor se estabeleça. Então, uma coisa que vem, realmente, você pode até viver uma situação meio esquisita, meio que aquela sensação de que você está navegando num barco sem remo, sem vela, sem, não sei, sem motor. Então, durante um tempo, você pode ter se sentido meio que sem controle da sua vida, sem controle de algo especial. Mas eu sinto que vai ter um resultado aqui florescendo, tá? Então, algumas coisas realmente trazendo resultado. O que também acaba indicando uma ascensão de poder. Aí, tanto um poder pessoal, quanto um poder via trabalho, carreira, um poder sobre alguém. Lógico, eu nunca indicaria que você exercesse um poder sobre alguém para tirar uma vantagem. Mas, em alguns momentos, a gente acaba tendo que conduzir as pessoas. Algumas pessoas pedem por isso, né? Tem gente que precisa, quer até de perfil mesmo, de personalidade. Quando as coisas são feitas de um jeito transparente, com as melhores intenções, né? Do tipo, alguém não sabe escolher um prato. Fala, ah, escolhe você, né? Então, você tem uma iniciativa ali. Não é ruim, né? Isso não é um jeito de tomar o poder de uma forma ruim. Mas, sem dúvida, um certo poder, ele vai emanar de você. E isso é uma bênção. Então, é lógico que use da melhor maneira possível, né? Então, esse poder que vão colocar com relação a você. É também uma energia que traz... Aqui, a gente tem um símbolo que se refere à parte mais da sexualidade. Então, também, uma bênção que pode vir para a sua vida. Se você quer algo que intensifique essa parte, tem uma sexualidade mais intensificada. Agora, numa outra ponta, simplesmente significa esse poder que, muitas vezes, um sex appeal entrega. Então, muitas pessoas que têm ali um charme nesse sentido, né? Uma atração, uma atratividade, uma coisa mais física que emana, energética também, acaba tendo um certo destaque. Então, tudo isso vai se tornar mais forte na sua vida. Aqui, nos próximos meses, tá? Eu realmente sinto que isso aqui são para os próximos meses. Então, não são bênçãos que vão acontecer. Podem acontecer super imediatamente, mas elas vão durar mesmo alguns meses. Então, o que mais? A gente tem a rainha de ouros, tá? Então, para alguns, realmente tem a ver com uma bênção no nível material. Então, toda essa ascensão, esse saber sobreviver aqui na vida, também vai trazer um acesso a um conforto maior, tá? Então, há experiências que são mais agradáveis, a limpeza, a organização. A gente sabe que a ideia de prosperidade ou do naipe de ouros não está apenas num dinheiro líquido, né? A gente pode ter acesso a confortos de diversas maneiras, né? Tem pessoas que ganham bolsas de estudos, tem pessoas que ganham, às vezes, um concurso, um sorteio, né? Uma rifa. Existem várias maneiras de a gente ter acesso a algo que é um pouco mais confortável, um prêmio. E eu sinto que você vai ter, então, uma oportunidade, até mesmo de compartilhar com alguém, algo de muito confortável, muito sensorial, muito agradável. Então, pra mim, realmente, acaba passando pelo crivo financeiro. Não sei se diretamente um dinheiro líquido na tua conta pode ser, mas um acesso a um conforto, sem dúvida. E que você vai compartilhar com alguém. Então, esse compartilhar com alguém também é uma espécie de bênção, né? É, realmente, muito conforto mesmo, coisas agradáveis, sensoriais. Bom, a parte física, ela se destaca muito aqui também, nos seus próximos meses, como algo que vai fazer parte da sua vida como presente. O que mais que a gente pode ver? Hum, então, olha só. Como a gente tem, também, um foco pra você e pra sua energia, você vai atrair todo tipo de gente. E eu penso muito, às vezes, numa pessoa que é muito conhecida mesmo, uma celebridade que tem lá os seus torcedores, e tem, também, as pessoas que torcem a favor e as que torcem contra. É algo, nesse sentido, que vai acontecer com você, também, nos próximos três meses. Só que a gente tá falando de bênção. Então, aqui, indica que alguns inimigos vão cair. Inimigos podem ser, literalmente, nesse sentido, de pessoas inimigas. Mas, também, podem ser situações inimigas que acabam caindo por terra. Tá? Então, se você pensou assim, Ai, será que eu vou vencer isso? Será que vai dar certo? Alguma situação que parece que não ia ser boa, ela acaba se tornando positiva pra você. Então, ah, vamos supor que alguém tenha tentado derrubar você, literalmente. Alguém tenta tirar o seu espaço, tenta tirar o holofote que tá em você, tenta pegar algo que é seu, tenta mexer com algo, tirar uma vantagem de uma maneira não ética, né, diante de você. Então, essa pessoa vai cair por terra ou a própria situação, né? Às vezes, é uma situação que vai te levando ali pra uma pegadinha, né? Uma imagem que eu consigo ter, assim, vamos supor que acaba tá chovendo e começa a ter uma enchente. Então, a situação, ela tá te levando a não ter uma saída. Mas você encontra ali um lugar alto pra se proteger, tá? Então, eu realmente vejo que através de uma situação ou uma pessoa que tenta te atacar, essa coisa não acontece, né? Não chega até você. E tem também uma ideia de que isso vai ser exposto. Então, você vai ficar sabendo, tá? Você vai acabar tendo conhecimento dessa... Dessa atitude falsa, dessa atitude que é, de alguma forma, que não é certa, né, com relação a você. Então, mesmo que te machuque em algum nível, do tipo, poxa, nunca imaginei que essa pessoa fosse fazer isso comigo. Mas, tem vezes que algumas pessoas fazem coisas que não são éticas, mas não por maldade pura, é por falta de consciência mesmo, até porque de escutar tantas pessoas falando não, isso aqui não dá nada, isso aqui tá ótimo. Às vezes a pessoa acha que realmente não. O tanto que eu já escutei, assim, ah, só se vive uma vez. Então, só se vive uma vez, por isso eu vou fazer qualquer coisa, não importa a consequência. Tem muita gente que acaba se enganando com esses discursos. Então, só pra trazer uma noção aqui de que não necessariamente é uma pura maldade que vão tentar fazer, tá? Mas pode ser alguém acreditando em algo que não é bacana e tentando te atingir de alguma forma. O que mais que a gente tem como bênção? Os ratos. Então, eu realmente sinto, primeiro, que assim, os ratos, eles têm um grande poder financeiro. Toda vez que eu vejo essa energia, pra mim, né, no meu sistema de símbolos, é uma troca. Alguma coisa que eu perco, né, pra entrada de outras coisas. Então, como a gente tá falando de bênção, tá? O que eu realmente sinto, assim, se existir alguma tentativa de ataque, que seja uma leve tentativa de golpe, uma leve tentativa de roubo, alguém tentando pegar algo que é seu, né? É, isso aqui não se concretizando. E aí, você trazendo o lado positivo dos ratos, que é a multiplicação. Os ratos, eles têm um grande poder com relação ao dinheiro mesmo. Aí, aqui, entrando pra essa parte do dinheiro líquido, eles se multiplicam mesmo, tá? E eles têm, eles estão sempre atentos às oportunidades. Então, uma outra coisa que aparece aqui é que, de repente, você vai ter uma oportunidade, por exemplo, ah, eu tenho isso aqui que eu vou investir. É único. Né, quem se inscrever agora pra isso vai conseguir participar desse grupinho de pessoas, né, desse investimento aqui, dessa coisa que vai crescendo, vai crescendo. Então, é como se você pegasse uma oportunidade aqui bem do início, uma oportunidade rara, que não acontece muito, e você acabasse, então, pronto, eu entrei, tô dentro. Agora, eu tô fazendo parte aqui, tá? Então, também, é uma oportunidade que vai te colocar num caminho de multiplicação de questões, mesmo que, se, de repente, tentaram, vão tentar dar um golpe em algum nível aqui, você acaba revertendo. Então, esse golpe acaba te trazendo, de alguma forma, uma prosperidade, tá? Então, agora, vamos ver algumas mensagens. O que mais que pode vir de bênção nessa parte de coisas, mensagens canalizadas? Carência. Querem a sua atenção. Agora não é o momento. Foco. Então, realmente, vai ter alguém tentando te atingir, seja por carência, como a gente viu aqui, né, tentando ter o seu... a sua atenção, mas você vai ter que lidar com responsabilidades maiores, né? O que mais? Vá com calma. Está tudo sob controle de Deus, deuses, universos, anjos, né? O que você acreditar, qualquer que seja a sua crença. Então, foco, né? Mas não precisa acelerar. E aqui também, é o que eu sinto. Você vai saber de uma situação que é, uma situação meio que... lidar com alguma questão mais inescrupulosa, ou alguma situação que não é muito ética, que vai tentar te atingir, mas não vai acontecer. Então, está dizendo para você ter calma e que as coisas estão realmente sendo tratadas aí, espiritualmente, no universo, etc. Tá? Então, eu espero que, realmente, você aproveite essas bênçãos, né? Não se desespere com nada, porque responsabilidades grandes estão vindo aqui. Um grande beijo e até mais. Se você escolheu o grupo 2 do Citrino, vamos ver quais bênçãos estão chegando. E, como eu falei antes lá no grupo 1, a gente está vivendo uma lua muito especial, que é uma lua muito vinculada à energia de Júpiter, das bênçãos, né? E de tudo aquilo que vem como um resultado positivo de situações passadas que a gente viveu. Então, vamos ver o que está chegando para você nos próximos meses. Então, aqui, para mim, parece a oportunidade, primeiro, de se curar em algum nível, tá? Então, algumas coisas podem ficar um pouco... Sabe a sensação que eu tenho? Quando a pessoa é um astronauta, ele tem que fazer alguns treinamentos diferentes, não tem? Porque ele está indo, ele vai ser mandado para um lugar que não é muito comum, que não é muito ali... Não é um lugar que a pessoa está acostumada, né? É um ambiente meio diferente. Então, tem algo que vai envolver um certo treino para você, do tipo um treino, para viver uma situação diferente, certo? Então, de repente, vamos supor que você pare de comer carne, ou diminua. tem uma adaptação aqui do seu organismo. Então, eu sinto que tem uma adaptação de organismo. Ou você acaba tendo que passar um tempo, realmente, num lugar um pouquinho mais frio, você adapta o seu organismo. Tem algo sobre adaptação. Então, acaba que para alguns, pode ser assim, ah, eu passei por esse procedimento, por essa fase aqui meio difícil, e aí eu estou me adaptando, estou me curando, então, o meu corpo está se entendendo. Para outros, vai ser um tipo de um treinamento, para um cenário que você vai viver, e esse cenário, ele vai exigir que o seu corpo esteja de uma determinada maneira específica. Então, é como se o seu corpo estivesse se adaptando, né? Também existe todo um trabalho dentro da mentalidade. Então, se você estava numa cabeça, numa mentalidade menos, não tão otimista, você vai entrar mais nessa mentalidade otimista aqui, compreendendo que a estabilidade, ela não está apenas em algo que é dado, né? Ela está muito dentro da gente. Então, de algumas coisas acontecerem, e acontecer, não, isso não me abala. Então, a benção da resiliência também, ela estará aqui. E a resiliência, quando, assim, é difícil medir a resiliência, porque as pessoas... Tem coisa que para uma pessoa é muito difícil, para outra pessoa não é tão difícil assim, tá? Então, às vezes, é difícil medir o que é a resiliência, mas dentro da sua própria vida, você vai conseguir perceber coisas que antigamente te abalavam de alguma forma, e agora você só olha de uma outra forma e fala, nossa, que engraçado, como isso um dia me atingiu, como agora não, né, passa por mim, e não significa nada. Então, também, uma benção que você vai ter é, às vezes, ter a oportunidade de ver alguma pessoa do passado, ou ver uma situação do passado, e aquilo não te tocar como já te tocou. Então, algo que já pode ter te machucado, que agora não vai machucar mais, né? Eu sinto também um leve caminho ao solitário, não de solidão, mas, assim, uma preferência para você ficar mais na sua própria companhia e toda a adaptação que está acontecendo no seu corpo acontecendo com você mesmo, com você mesma, né, de você se percebendo. E agora, que eu estou diferente, porque depois desse ciclo aqui, eu sinto que você vai estar diferente, fisicamente diferente, tá? E agora que tem essa, que teve essa mudança, como que é a minha experiência de vida com essa mudança no meu organismo, no meu corpo, né, e qualquer que tenha sido o tipo de mudança física, que tem algo físico aqui acontecendo, uma mudança. Uma outra coisa que pode acontecer é uma, um, meio que uma resolução com figuras paternas, então, às vezes, você vai ter que revisitar uma lembrança sobre seu pai, ou um tratamento do tipo, como foi a minha relação com meu pai, até de tomar consciência mesmo, para alguns vai ser assim, ah, eu vou saber algumas informações sobre meu pai que eu não sabia antes, tá? Então, ter acesso a algumas informações importantes, e o que eu sinto de qualquer forma, alguma questão espiritual do tipo, você já pode ter feito parte de alguma liderança espiritual, já gostou muito de alguém nesse sentido espiritual, e você pode se questionar, tá, mas e agora? simplesmente assim, ah, vamos supor que você já tenha feito parte de uma religião, e muitas das pessoas que você conhece também fazem parte dessa religião, mas as coisas começam a te passar de uma outra maneira, por quê? por uma experiência que você vai ter, tá, então, às vezes, uma experiência própria vai fazer com que você comece a acreditar mais em outras coisas, então, de repente, algumas coisas que eram dogmáticas, caem por terra, e você começa a pensar assim, não, se isso aconteceu, então, é, então, eu não posso acreditar 100% desse jeito que essa doutrina me fala, talvez eu tenha que olhar de uma maneira mais ampla, ou de uma maneira diferente, então, eu também sinto que tem meio que uma, uma revisita, você vai visitar alguns conceitos do passado que tem a ver com uma pessoa-chefe, alguém que já te guiou, já te orientou em algum sentido, e que você vai, de alguma forma, questionar alguns pontos, e compreendendo, né, por aquilo que você vai viver mesmo, de alguma forma, é uma experiência que tem a ver com o seu corpo. O que mais que a gente pode pensar? Então, uma outra bênção é que você pode se sentir muito mais pertencente, mesmo a solidão que eu vejo aqui, solidão escolhida, a gente está falando de bênção, né, e não de problemas que você vai receber nos próximos meses, pelo contrário, são bênçãos, então, essa solidão aqui, ela vai ser muito autoconduzida, porque eu sinto que alguns lugares que você pode ter se sentido bloqueado ou bloqueada, eles vão se abrir, tá, então, algumas barreiras que existiam, se você, por exemplo, tinha uma barreira com alguém ou com alguma, alguém da família, uma pessoa próxima, um amigo, né, mesmo algo que já foi um amor do passado, porque assim, é o que eu falei lá, nos próximos meses você vai enxergar algo que já te tocou muito, que já foi muito difícil para você lidar, você vai enxergar de uma outra maneira, você vai ter acesso e vai falar, nossa, agora que eu tenho acesso a isso, isso não me diz nada, e aquilo que antes, então, se você antes tinha uma barreira com relação a algo ou alguém, essa barreira vai cair, você vai ficar mais próximo, mais próxima de algo ou alguém que já foi muito longe, a própria pessoa pode ter se isolado ou ter te excluído em algum nível, então, eu sinto muitas mudanças em você, se você se sentiu em algum momento excluído, excluída, isso vai cair por terra, só que você vai escolher, não, não, não quero fazer parte, agora que eu tenho acesso, engraçado, eu estou vendo de um outro jeito, e eu não quero fazer parte, não, não admiro mais, como eu achei que admirava, é eu, agora eu quero ir para um outro lugar, é uma outra coisa, a minha missão aqui, então, isso também entra como bênção, porque barreiras, é muito interessante, olha como é horrível você se sentir excluído ou não permitido em algum lugar ou alguma situação sem ter feito nada, de errado, sem ter se comportado de uma maneira terrível, ser excluído simplesmente por alguma questão, por exemplo, social, algum tipo de preconceito, então, sei lá, aqui só entram pessoas que, não sei, estudaram nesse lugar, que fizeram isso, aquilo, a gente sabe que a sociedade consegue segregar, se segregar de diversas maneiras diferentes, né, então mesmo, quantas vezes as pessoas não vão contra aquilo que elas sentem, porque, por um status, por uma situação social, aquilo não parece ser aceitável, né, então, se você teve um, passou por alguma situação assim, de exclusão, né, de se sentir mais rejeitado, deixado de lado, essa situação, ela vai acabar, você vai fazer parte, você vai ter acesso a algo, e você que não vai querer participar disso mais. E aí, uma outra coisa, apesar de ser esquisito, uma bênção que você vai ter vai ser a oportunidade de causar alguns desconfortos, então, eu sei que é super estranho, assim, como isso pode ser uma bênção? bom, eu acredito que seja uma bênção quando a gente acaba sendo uma pedra no sapato, que faz pensar, de alguma forma, você vai ser a pedra no sapato de alguém, né, ou de um ambiente, de uma situação, então, vamos supor que você quisesse muito trabalhar num lugar, e apenas uma pessoa acreditava em você e no seu potencial, e uma série de outras pessoas torcia contra, ou achava que você não tinha capacidade, e agora você vai ter, então, você vai provar que você é XYZ, eu mesma tenho uma prima que ela teve muita dificuldade, hoje ela tá bem e tal, mas tinha uma dificuldade porque ela trabalha num outro país, ela é, né, brasileira, e houve assim, ah, mas, será que você vai conseguir dar conta desse trabalho, né, como que é o teu inglês, né, ela fala o inglês muito bem, enfim, ela conseguiu fazer com que acreditassem nela, mas foi muito difícil, se a primeira realmente teve um certo preconceito, né, é, então, é isso, e, e, o porquê que ela agora me vem como sendo a pedra no sapato de algumas pessoas, porque muitas pessoas que estavam lá e que não são estrangeiras, né, acabaram lá, vamos testar aqui se ela é boa mesmo, não sei, né, começa a ter, assim, umas resistências, né, algumas pessoas territorialistas, então, eu sinto que como bênção, você vai acabar sendo a pedra no sapato que as pessoas vão ter que lidar, vão ter que engolir de alguma forma, tá, num sentido super positivo, que é o sentido de fazer as pessoas pensarem e evoluírem, então, parabéns por isso, e eu falei também no outro grupo, vou falar agora, isso aqui, eu não sinto que é simplesmente pra um curto prazo, tá, é algo que vai durar no tempo, algo que vai durar alguns meses, né, então, vamos ver, quais bênçãos mais a gente tem aqui, proteção espiritual, né, então, muita proteção mesmo, acho que, porque você vai passar por muitas mudanças, até mesmo físicas, como eu coloquei, né, então, alguns ajustes físicos, você vai ter muita proteção, algumas coisas, não podem ser reveladas agora, confia, bom, então, também, o que pode acontecer é que você tenha, você fique um pouco ansioso ou ansiosa, com relação a algumas coisas que estão pra acontecer mesmo na sua vida, e tá dizendo assim, olha, fica bem tranquilo, bem tranquila, porque coisas que não estão sendo reveladas, tem um propósito de ter uma boa resolução, tá, estão vindo pra bem, então, confia, acredita aí, nos seus guias, em Deus, né, qualquer que seja a sua religião, sua forma de ser, religar, ou sua espiritualidade, enfim, confia que algumas coisas estão ocultas, por enquanto, mas é pra uma boa resolução, então, gente, um grande beijo, até mais. Se você escolheu o grupo 3, o Lápis Lazuli, vamos ver quais bênçãos estão vindo pra você, lembrando que esse vídeo tá sendo gravado no momento que a gente tem uma lua muito auspiciosa, né, de muitas bênçãos, realmente, é uma energia do Júpiter, do Brihaspati, do Guru, então, lembrando que bênção não é só material, né, inclusive, algumas bênçãos não são nada materiais, as principais bênçãos, né, mas vamos ver o que que tá sendo trazido aqui pra você. A gente tem a energia da morte, né, aqui, a energia de Baba Egon, uma grande conexão com o plano espiritual, mesmo, com os desencarnados, como eu falei lá no começo desse vídeo, né, sobre a conexão que, de alguma forma, tá mais forte aqui no meu canal hoje, né, via essa outra dimensão, a quarta dimensão, e eu sinto que pra você também vai tá mais forte hoje, né, e ir pros próximos meses. Então, algumas bênçãos que estão vindo aqui são bênçãos, é, até muito ocultas nesse sentido, de coisas que vão acontecer, sabe quando a gente acha assim, ah, eu tava aqui, foi por acaso, não, na verdade, teve um monte de coisa sussurrando, sendo feita pra que você fosse conduzido até tal local, pra que você estivesse ali, muita coisa no plano espiritual se mexeu, se orquestrou, se organizou. Então, uma das coisas, uma das bênçãos que estão vindo aqui, sem dúvida, é um alinhamento com o plano, com a quarta dimensão, com os desencarnados, os seus ancestrais, como se muita gente, muita gente, que você nem vê, né, que você nem tem consciência, pessoas que você nem sabe que estão torcendo por você, estão torcendo. uma outra coisa que vem como bênçãos, é um apoio, na hora de passar por uma fase de finalização. Então, vamos supor que você tenha que ter vivido uma situação meio difícil, um certo luto, às vezes um luto energético. pessoas sensíveis vivem do nada, né, esses lutos, assim, porque muitas vezes coisas que estavam já guardadas há um tempo, precisavam ser trabalhadas, mas às vezes coisas que não são nem da pessoa, você está sentindo o campo energético de outras pessoas. Então, às vezes vem esse sentimento de perda profunda que você nem sabe de onde está vindo, mas que você vai ter um grande auxílio aqui para passar por esse, por esse momento, por essa sensação, tá, de, por uma transformação profunda que você vai ter que viver. Então, eu sinto, né, meio que assim, como se muitas pessoas, é, espíritos, né, guias, muitas, muitos seres, vamos colocar assim, seres de luz, mesmo, torcendo por você, e lógico, não só torcendo, como fazendo, buscando algo que realmente te conduza, te ajude. Então, tem uma energia da conexão com o plano espiritual já muito forte. Eu sinto que esse grupo vai ser mais ajudado ainda do que os outros, porque, pra você, pode ter, pode, você pode ter vivido uma situação de muita ausência mesmo. De repente, por muito tempo, ninguém te ajudou a fazer nada, ou por muito tempo, você foi o pilar de tudo, né, tudo estava nas suas costas, por muito tempo, você ouviu vários nãos. Então, aqui é um grupo que realmente que realmente trouxe uma carga, né, pelo menos durante um tempo, viveu uma carga muito alta mesmo. Por isso, tem uma conexão fortíssima com planos que a gente não vê, né, tem apoios de maneiras que a gente não enxerga, porque, às vezes, a gente vê assim, nossa, essa pessoa teve sempre o apoio da família, pai, mãe, sobrinho, primo, todo mundo sempre ajudando, uma família super unida, é legal ter um apoio familiar. Tem gente que não tem um apoio familiar, tem gente que vai ter um apoio, às vezes, né, pessoas, às vezes, uma pessoa órfã, uma pessoa, assim, que muitas vezes teve que encontrar amor e apoio de maneiras não usuais, diferentes. E eu sinto que você viveu algo que foi muito profundo, muito difícil, por isso que o seu apoio aqui, ele é muito potente mesmo, é um apoio que, o que eu sinto até, de uma situação aqui, que você vai achar, não, isso aqui não tem como dar certo, isso aqui não tem como acontecer, aquilo que você mais desacredita mesmo, pega essa coisa dentro da sua cabeça que você mais desacredita, essa coisa vai ser possível, tá, essa coisa vai se realizar, que seja assim, ah, eu não acredito mais no amor, o amor, ele vai se realizar, ah, eu não acredito mais, que eu possa ter uma estabilidade financeira, a estabilidade financeira vai se realizar, ah, eu não acredito que eu consiga confiar numa forte amizade, você vai confiar, então, a bênção que eu vejo aqui, ela é bem legal mesmo, porque, ela vai vir de um lugar quase que milagroso, quando você achar assim, isso aqui não tem como, vai ter, vai acontecer, então, muito forte, né, o que mais que a gente tem? Olha só, praticamente tudo é energia de oculto, então, uma coisa que eu digo, né, eu sei que as pessoas, quando a gente vê um canal, a gente tem uma certa afinidade ali, eu mesma consumo muito, né, o conteúdo, criativo variado, não só de ocultismo, tarot, astrologia, eu consumo vários canais, e com certeza por afinidades, então, acaba que, às vezes, você vai vendo um monte de canal de tarot, mas você vê que uns não tem ali uma afinidade, uma sintonia, né, ou de fato, tem a criatividade, mas não tem de verdade uma conexão muito com o plano espiritual, né, então, eu tenho ali algumas pessoas que já falam assim, essa pessoa aqui, meu, é isso mesmo, né, a pessoa é muito bruxa mesmo, é muito isso, muito aquilo, e eu sinto que você tem uma conexão muito maior com o ocultismo, com a espiritualidade, o mundo místico, e as pessoas que me veem, então, normalmente, elas têm uma afinidade com aquilo que eu falo, e sabem, por exemplo, que a preocupação com a busca daquilo que é ético é muito forte pra mim, eu nunca vou indicar nada que te traga um prazer momentâneo e um futuro de karmas difíceis pra serem pagos, então, esse grupo, eu diria, é um grupo que pode, por muitas situações de dificuldade, se ver tentado a fazer algumas coisas, às vezes, no plano espiritual, ou lançar pragas mentais, tá, então, esse grupo é um grupo que tem uma afinidade maior, assim, com as questões místicas, e aí, como vocês estão aqui, eu sei que vocês são mais firmes no propósito, né, que vocês têm as suas convicções, enfim, mas não se sintam tentados a fazer nada de negativo, assim, porque aqui eu sinto que vocês já foram muito traídos, muito traídos, muitas coisas que realmente foram feitas e que aparentemente funcionaram, por que que eu falo aparentemente? Existem batalhas que a gente perde, mas não significa que a gente perdeu uma guerra, esse grupo, as bênçãos que estão vindo, elas são as mais difíceis de realizar, ou que as outras pessoas menos acreditam que possam acontecer, tá, então, você já teve que lidar com todo tipo de não mesmo, com todo tipo de traição até, mesmo que às vezes a gente tente negar, não, isso aqui nem foi traição, né, porque às vezes para viver menos a dor, a gente, a gente se engana mesmo, um pouquinho mais, mas na verdade, muitas coisas terríveis já foram feitas para você, contra você, e, então, eu diria isso, não, não fique tentado ou tentada a fazer nada, assim, a se vingar, por exemplo, ou a lançar uma coisa energética negativa sobre alguém, realmente, porque você, você tem muitos amigos aí, mesmo que espirituais, né, mesmo que muitas, muitas áreas da vida já tenham sido testadas na sua vida mesmo, né, você tem um, assim, um apoio gigantesco, então, uma outra bênção que vai acontecer é que eu realmente sinto uma capacidade de se desvencilhar de coisas que foram muito kármicas, muito difíceis, muito, trabalhos muito difíceis de se realizar, seja de lidar com pessoas muito pesadas, de lidar com pessoas más, de lidar mesmo com traições, ou de ser colocada ou colocada num ambiente muito tóxico, tá, de ter ausências, de ter perdido, para alguns aqui, realmente, pode ser, literalmente, ter perdido pessoas queridas, né, que já faleceram, então, assim, foram, o que eu sinto aqui são lidar com emoções que são muito mais difíceis, por isso, vocês vão ter apoios muito mais fortes, algumas pessoas de fora podem falar depois, nossa, olha lá que sorte que essa pessoa teve, né, mas na verdade, não enxerga, quantas coisas vocês já perderam, já, entre aspas, sacrificaram, quantas coisas foram difíceis, e eu sinto que, uma das bênçãos que estão chegando, aqui nos seus próximos meses, é a leveza, tal, quanto mais, um desapego aqui, que vai trazer muita leveza, e o auxílio muito forte do plano espiritual, da espiritualidade do mundo místico, com certeza, o que mais que a gente pode ver, então, das mensagens canalizadas, o que que a gente tem? Ó, eu vou respeitar, eu vou pegar todos, né, esse grupo, um pouco mais de mensagens do que os outros, cura de uma doença ou de um desconforto, então, se você tava vivendo algum desconforto aí, de alma, né, vai ter essa, essa cura, o que mais? Ninguém pode te atingir, realmente, tentaram te caluniar, mas isso não passará, então, aqui pode já ter sido até no passado, pode já ter acontecido algo assim, né, você tá conseguindo, está no caminho certo, apesar de não estar pronto, pronta, alguns meses ainda faltam, então, tem alguns processos que eu vejo que vão demorar mais, porque também foram mais complicados, complexos de se realizar aqui, o que você deseja de verdade, pensa bem, você vai conseguir, vai ter atenção, então, quando eu escrevi isso aqui, uma coisa que eu sentia também, é que o seu poder mental, ele é muito forte, ou seja, cuidado pra você não desejar algo que você nem deseja, sabe, pra você manifestar algo que você nem deseja, pensa direito, porque o seu poder de manifestação mental, ele vai tá muito forte, né, e alguma coisa que você quer muito, você vai conseguir, então, gente, um grande beijo e até mais. eu vejo